A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para investigar suposto esquema de fraude, cartel e propina na construção de ferrovias. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Essa ação é um desdobramento da operação que investiga um suposto esquema de desvio de recursos da Petrobras. De acordo com as investigações, esse cartel agia com indícios de prática de cartel e também de lavagem de dinheiro. Apenas no trecho da rodovia Norte Sul, em Goiás, há indícios de desvios de pelo menos 600 milhões de reais. Um prejuízo de 600 milhões de reais aos cofres públicos. Essa é uma operação conjunta do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Vamos ver na reportagem. A operação intitulada de O Recebedor foi deflagrada em Goiás, no Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal, por suspeita de pagamento de propina nas obras das ferrovias Norte Sul e Integração Leste-Oeste. São 44 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de condução coercitiva. 180 policiais federais participaram da ação, que é um desdobramento de fatos apurados em acordo de leniência e colaboração premiada da empreiteira Camargo Correia. A empresa é uma das investigadas na operação que apura esquema de corrupção na Petrobras. Nos acordos feitos com o Ministério Público Federal, a empresa confessou a prática de cartel, corrupção e lavagem de dinheiro e crimes de licitação, além de se comprometer a devolver 800 milhões de reais aos cofres públicos, dos quais 65 milhões são destinados a ressarcir danos atribuídos a Valec, empresa estatal ferroviária ligada ao Ministério dos Transportes. O objetivo da investigação desta sexta-feira é recolher provas de pagamentos de propina a ex-diretores da Valec pelas empreiteiras contratadas para construir as ferrovias Norte Sul e Integração Leste-Oeste e dos crimes revelados pela Camargo Correia. Mandados de condução coercitiva já foram cumpridos. Essas pessoas já prestam depoimento para a Polícia Federal e serão liberadas logo em seguida. De acordo com o procurador da República, Hélio Telho, foram pedidas as prisões preventivas de alguns envolvidos, mas foram negadas pela Justiça. Érica. Obrigada, Evne.